Olá! A Microsoft realmente não cansa de puxar o tapete de quem usa o Windows 11, especialmente se você usa o Windows 11 e o seu computador não está 100% dentro das especificações técnicas que ela pede. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês qual é a novidade que ela está criando agora, para continuar lembrando você de que o seu computador não é compatível com o Windows 11. Então não vai embora, que o vídeo vai começar logo depois da vinheta. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec. Meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal. É novo aqui? Aproveita, se inscreva aqui no Sérgio Tec. Também se você puder dar um like no vídeo eu vou ficar felicíssimo com a sua ajuda. E se você já for inscrito aqui no canal e você de alguma maneira quiser e você puder nos ajudar mais ainda, torne-se membro aqui do Sérgio Tec, que eu vou fazer questão de colocar o seu nome, e essa foto aqui na tela junto com esse monte de gente legal aqui para mostrar para todo mundo o carinho e a força que vocês estão dando aqui para o canal. Beleza galera? E os membros ajudam bastante o canal. Se não fazem ideia com vocês, ajudam. Gente, para quem já está sabendo aqui do Windows 11, ele tem aqueles requisitos absurdos que a Microsoft exige. que é você ter um processador interno de no mínimo, oitava geração para cima, ter um Ryzen de no mínimo, segunda geração para cima. Inclusive, para quem quer usar o Android, tem que ser o Ryzen de terceira geração para cima, para você usar o Android aqui no seu Windows. Olha só o nível. Tem que ter o TPM 2.0, que é um requisito que é de segurança, boot seguro, tem uma tranqueirada de coisa que ela exige que você tenha no seu PC, para que você possa usar o Windows 11 e tenha toda a segurança e a estabilidade que ela diz que você vai ter. Muita gente, eu acredito que a maioria das pessoas que estão usando o Windows 11, está usando o Windows 11 em um computador que não atende todos esses requisitos que ela pede, assim como era com, no caso, o Windows 10, para quem não sabe, o Windows 10 não é compatível com computadores que são de quarta geração da Intel para baixo, tá? Então, se você tem a da quarta geração para baixo, o seu processador não é compatível com o Windows 10. E ninguém nunca te falou isso, você provavelmente nem sabia disso, você ficou sabendo agora, né? E você nunca teve problema nenhum com o seu computador por causa disso. Exatamente o que está com o seu PC 11. Muita gente tem lá um processador, aquele sexta, sétima geração, né? Tem alguma coisa assim, tem o TPM 2.0, mas está usando o boot seguro, alguma outra coisa assim, e está funcionando perfeitamente o computador dele. Eu sou prova viva disso, meu computador, eles... O único requisito que meu computador não tem é o processador, que o meu é o Intel de sexta geração, é um i7 de sexta geração. E funciona perfeitamente, sem problema nenhum, há mais de seis meses. Nunca tive um bug por causa disso. Perfeitamente funcionou. Mas a Microsoft, ela não está feliz em simplesmente deixar a pessoa usar o sistema operacional dela em paz. Está funcionando para ela? Deixa a pessoa quieta. Ela comprou o Windows dela, tem a licença, deixa ela quieta. Se funciona para ela, deixa ela quieta. Não, ela tem que lembrar você de que o seu computador não é totalmente compatível com esse sistema operacional novo que ela criou. E agora, segundo esse site que eu vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se meu atalho funciona aqui ainda. Está aqui. Microsoft está testando uma nova marca d'água para colocar na sua área de trabalho no seu computador. Ou seja, quando você ligar o seu computador, vai ficar uma marca d'água o tempo todo na sua área de trabalho, na sua, nas suas passas, quando você estiver assistindo a um vídeo, vai ficar lá no cantinho. Essa mensagem aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa daqui, ó. Dá um zoom aqui, está vendo aqui, ó. Vai ficar essa marca d'água aqui, falando aqui, ó. O seu computador, né, o seu hardware, ele não se encontra dentro dos requisitos mínimos que a Microsoft pede para que você possa usar o seu sistema operacional. Quer ver melhor? Tem um zoom aqui para a gente ver melhor ainda. Cadê? É... Tem uma imagem maior aqui, ó. Para a gente ver em toda plenitude essa ideia magnífica que a Microsoft teve. Tanto bug que ela podia estar arrumando aqui no Windows 11, não. Mas ela perde tempo com isso aqui. Para isso aqui ela tem funcional para trabalhar, né. Então tá aqui. Essa aqui é a mensagem que ela vai começar a dar para a gente. Isso aqui eu não sei se já estava confirmado, tá. Ou se vai ser apenas... Ou se isso é só um teste que eles estão pensando em fazer. Por enquanto, essa parte aqui está na... Ela está em teste, não está na versão final ainda, mas se passar, né, ali no crivo deles, provavelmente nós vamos começar a ter isso nas próximas versões. Ou seja, tipo, sei lá, 70% de quem usa o Windows 11 vai acabar tendo essa mensagem desagradável na tela. Porém, né, até mesmo antes dela ser lançada, já deram para a gente a solução, tá. Que tá aqui. É só você abrir o seu editor lá de registro e você navegar até essa página aqui, ó. E lá no... E quando você achar o arquivo SV2, né, que deve estar com o número 1, você simplesmente bota 0 da boot e liga o PC de novo que ela some. Ela não vai mais ficar perturbando você. Essa aqui é a solução que nós vamos poder usar assim que começar essa palhaçada. Se começar, que eu espero que não, tá. Porque é muita sacanagem. A Microsoft já está enchendo o saco com esse negócio. Deixa quem está usando o sistema operacional em paz. Está funcionando para a pessoa, deixa a pessoa em paz. Para de pegar no pé dela. É impressionante. Por que não deixa a pessoa ficar quieta, né. Então, eu acredito, tá. Que isso aqui vai ficar só na parte aqui de teste mesmo. Acho que não vai acabar indo para a versão final. Mas se for, nós já temos aqui a solução de como que a gente se livra dessa mensagem pentelha. Que vai ficar marcando a sua tela toda vez que você ligar o seu computador. Para quem não sabe, é assim, que pode estar pensando. Nossa, mas a Microsoft só está lembrando a pessoa. Só está avisando a pessoa que não é compatível, né. Sim, mas ela já avisa isso para você. Quando você baixa o Windows, ele já te avisa. Quando você está instalando o Windows, ele já te avisa. Quando você está fazendo update no Windows, ele já te avisa. Quando você entra na tela lá, que é de configurações do Windows. Que tem a tela que é de sistema. Tem uma mensagenzinha lá que fica em laranja falando. Olha, o seu sistema operacional, ele não se enquadra 100% dentro dos requisitos mínimos que a Microsoft pede. Então, você sabe disso. Quando você está instalando o Windows, ele te dá umas 3, 4 mensagens falando. Olha, o sistema não é compatível com esse sistema. É 100% compatível com esse hardware. Você precisa ativar o TPM 2.0. Você precisa ligar o boot seguro. Você precisa trocar o processador. Eles avisam você e deixam você ciente de que você instalando o sistema operacional no hardware, que não é 100% compatível com o que ela pede, que você está ciente de que se houver algum problema, algum bug, a culpa é sua. Concordo. Se você está instalando um negócio que não é 100% compatível com o que o fabricante exige, você traz para si a responsabilidade de ter algum problema. Se você tiver algum problema, a culpa é sua, não da empresa. Beleza. Não tem problema, a pessoa já sabe disso. Agora, pô, joga um negócio aqui na área de trabalho do cara, igual como se o cara tivesse instalado um software pirata aqui, é sacanagem. Isso aqui eu acredito e espero do fundo do coração que ela não vai fazer esse tipo de sacanagem com o usuário. Porque aí já é sacanagem. Aí já está zoando com a cara lá da pessoa. Então, gente, vamos aguardar para que a Microsoft não faça isso com a gente. E eu quero que vocês escrevam aqui embaixo, nos comentários aqui do vídeo, o que vocês acham dessa ideia brilhante que a Microsoft teve. Você acha que é uma ideia legal, que ela deve mesmo fazer isso? Ou você acha que a pessoa que está instalando já está cansada de saber que o sistema operacional dela não é 100% compatível com o hardware dela? E não precisa ficar lembrando a pessoa toda vez que ela ligar o PC dela, né? E detalhe, se o seu PC não for compatível, você vai usar esse código aí para você apagar aquela marca d'água? Ou você vai deixar aí para você ficar vendo toda vez que você ligar o seu PC, hein? E escreve embaixo depois aqui nos comentários que eu quero saber. Beleza, galera? Gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, que ele tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, já sabe, aproveita, se inscreva aqui no Sérgio Tech. Também se você puder dar um like no vídeo. Vou ficar felicíssimo com a sua ajuda. E se você já for inscrito aqui no canal e você quiser nos ajudar mais ainda, torne-se membro aqui do Sérgio Tech, que eu sou fofoqueiro. Vou colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse monte de gente bonita aqui. Porque eu vou mostrar para todo mundo a força e o carinho que vocês estão dando aqui para o meu canal. Beleza, galera? Um abração para todos vocês. Espero que vocês fiquem bem. Fiquem com Deus. E eu espero do fundo do coração ver vocês aqui no próximo vídeo, que eu vou postar, se Deus quiser, amanhã. Beleza, galera? Um abração para todos vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Fiquem com Deus e tchau, tchau.